E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal RedenGames, aqui é o Reden, trazendo pra vocês mais uma partida de Overwatch. Vamos aqui defender Dourado e dessa vez eu vou de Lúcio. Lúcio sim, é a classe que eu tenho mais jogado ultimamente. Lúcio, Zenyatta e Reinhardt. Então vamos que vamos, eu tô aqui, puxei o patoques pro grupo aqui, né? Então vamos que vamos, temos aí uma Mercy, tínhamos uma Tracer, ela saiu, não sei porquê. Temos um Roadhog, precisava de... Zarya, ok, Zarya, legal. Bacana, e precisava de mais um defensivo, aí ficava legal. Aê, Junk Rat, aí sim, Junk Rat. Junk Rat? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Quem que tá ali em cima também? Ah, é a Mercy, beleza. Estou aqui. Tô pensando que é... Tava pensando que era um Gange, acho, de distância assim. Fala tu! Fala tu! Oi! Parece perigoso. Sim, muito perigoso. Vamos lá, Putex! Os adversários estão atacando. Destenha a carga. Me tem cobertura. E aí, eu tô sentindo. Ai, temos uma Zarya e uma D.Va. O que? Oi? Hã? Ai! Boa, boa, boa. Olha só que abusadinha. Ah, eu ia tentar jogar ela. Ai, mano, esse Gange voa, ele flutua. Ai, ai, ai. E aí, e aí? E aí? Toma cuidado que o Gange nasce... Ai, caraca, eu não vi isso. Ai, 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 ai. Puxa vida, vai ser tensa essa partida, galera. Vai ser muito tensa. Mano, vai ser tensa essa, cara. Boa, boa Boa, boa, boa É, me proteja, Zarya Pelo amor de Deus, porque esses Genji Tá abusado pra caramba, mano Ai, saco Vai ter um genji muito rápido, velho Vai ter um nerfzinho no próximo patch, vai ficar legal Amém Mas é mais um cara que joga bem, velho Eee, mata, 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 mata Bata, Zarya Ai, 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 ai Morri Boa, opa, Tox, boa, opa, Tox, boa, opa, Tox Caraca, mano Realmente, o Genji, ele vai ter um nerf no próximo season But, né Mas Se o cara joga bem, vai continuar sendo OP pra caramba O Genji Então vamos que vamos, vamos que vamos Minha habilidade suprema Olha o Reaper aqui atrás Ah, rapaz Você tá louco Mata o Genji, cara Mata o Genji, time Pelo amor de Deus Eu tô, eu tô Eu Genji tá na back Então cuidado Falou tudo o que eu ia escrever É a pressão, é a pressão Ai, caraca Ai, caraca Morreu? Vai pra parede, vai pra parede Vai pra parede Boa, 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 boa Aí, garoto Pelo menos um Ah, eu sou muito capaz Obrigado, valeu Agora tem Tracer Tracer e Genji agora Pra variar Saiu do jogo Quem? É deles? Ah Pô, a partida tá tão pegada, cara Tá tão da hora Ô, ô Junk Bom, tem a Mercy ali pra curar Beleza Tem o ult Qualquer coisa Eu tô Ó, ó, ó Aqui, ó Aqui Ufa Ufa Mataram Cai aqui, Junk Caramba, mano Cai pra galera aqui Essa Tracer Essa Tracer vai ultar, cara Tenho certeza que ela tá com o ult A Tracer A Tracer enfrenta A Tracer enfrenta Ahaha Cacete Ai, meu Deus do céu Não pegou Beleza Quem que tá batendo? Quem que tá atirando assim? Quem que tá atirando? Você é D.V.A, né? Ah, eu tô sem ult Eu tô sem ult Sai Ah Uuuh Eu te amo, Mercy Eu te amo, Mercy Na moral Beleza Mata esses caras aí Paiacinha Some daqui Cura a galera Uuuh Linda Patox Ai, meu Deus do céu Ah, mano Ah, mano Que raiva, mano Essas bombinhas de Tracer, cara Pelo amor Eu iria Vamos lá, galera Vamos segurar esse ponto Com Com tudo Hold Hold Cuidado, Hold Cuidado, Hold Ah, beleza Maravilha Valeu Cadê a galera? Cadê a galera? Meu Deus do céu Ah, quase Yes Patox Muito bom, Patox Nice Aí, caraca Lúciozinho Jogando de Lúcio Um pouquinho ali no safe Curando só a galera É assim que Legal, legal Lúcio tem que ficar bem assim, galera No meio da galera Ali, curando Calma Hora de sentar as contas Caramba Foi bonita É assim Legal, legal, legal É isso aí Patox, manda um tchau Patox Falou, galera É isso aí, gente Aquele abração Até o próximo vídeo Não esqueça de dar aquele like E compartilhar o vídeo Valeu, galera Fui E o canal do Patox Está na descrição Fui